A fim de manter um fluxo normal de pessoas nas rodovias, o governo sírio está usando uma elaborada rede de postos em todo o país. Para viajar da capital de Damasco para a cidade de Homs, por exemplo, é preciso passar por seis postos de controle do exército sírio. Nós estamos aqui para manter a segurança na rodovia. Estamos inspecionando todos os que entram e passam por aqui. Algumas pessoas dizem que se sentem mais seguras ao ver os postos de controle na estrada. Mas os esforços do governo sírio não são sempre bem-sucedidos. Semanas atrás, rebeldes atacaram uma das estradas e as rodovias só foram reabertas depois de confrontos que mataram pelo menos sete soldados. Agora as vias estão equipadas com tanques de guerra do exército e estão a postos para combater imediatamente qualquer ataque rebelde. As unidades militares que patrulham a estrada estão conscientes de que não podem fazer o suficiente para proteger as centenas de quilômetros de estrada. Mas também compreendem que a sua tarefa é muito importante para a segurança de milhares de pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.